E aí Tio Lu, tudo certo? Ah que segunda-feira, meu Deus, está brava essa segunda-feira Olha aí, seu sobrinho aí, marrentinho, relógio novo, óculos novo, mostra o óculos aí para ela Diz para a Tio Lu que ela tem que vir nessa praia, olha o óculos aí, olha o reloginho novo, ela comprou Ela tem que vir nessa praia, ela está escutando, só dizendo É, tem que vir aqui conosco aqui nessa praia, é muito bom Temos que vir alugar uma casa e ficar aí, olha, já estou até vendo umas casas bonitas Ah tá, tá difícil essa segunda-feira, hein